Hoje dia 22 de novembro de 2024 Estou andando aqui de ônibus Valparaíso Estou indo atrás de uma casa de câmbio Estou indo atrás de uma cidade E lá adiante temos Podemos ver o Oceano Pacífico Nós temos a Escola Naval Oceano Pacífico 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 Hoje dia 22 de janeiro Hoje dia 22 de janeiro Aqui na área do porto de Valparaíso Aqui à esquerda nós temos o porto e também a base naval E aí 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 Então agora chegamos na praça Soto Maior Aqui da Valparaíso Aqui da Valparaíso E aí E aí